Galera, vamos falar então hoje aqui sobre o recorde que o Brasil bateu, cara, mais um recorde, cara, que é esse recorde aqui, ó, cara, foi comentada, essa notícia foi comentada lá no nosso Discord pelo Alan, né, e a Renata Barreto comentou aqui, o impostômetro acaba de atingir a marca de 3 trilhões pagos em impostos no Brasil, Feliz Natal, né, conseguimos bem no Natal, conseguimos 3 trilhões de reais em impostos, cara, e calma pra você que é um bovino gadoso, que não sabe o que é bilhão, milhão, bilhão, zilhão, trilhão, pra você que não sabe, nós vamos até o final desse vídeo converter esse valor aqui em Skolatão e Heineken, o que pobre gosta? Pobre gosta de pagar uma, de, tomando Heineken, né, ou o que pobre gosta? Qual que é a cerveja que pobre gosta? Que pobre que se acha gosta? É Heineken? É Budweiser? Qual que é a cerveja? Não sei qual que é, mas até o final desse vídeo, nós vamos calcular quantos Skolatão vai dar pra você comprar aí com 3 trilhões de reais, ou quantos 1 milho com escadinha de firma vai ter em cima, né, vai, com a escadinha de firma em cima, dá pra comprar com 3 trilhões, tá? E vamos lá, vamos dar uma olhada que esses 3 trilhões, obviamente, já subiram desde o Natal, já foi 3 trilhões e 20 bilhões aqui em dinheiro extraído da classe produtiva e entregue pra classe improdutiva da sociedade, né? E o Lula é o pai dos pobres, o Lula ia fazer a tal da redistribuição de renda e eu vou fazer hoje aqui a tal da redistribuição de renda pra vocês. Se nós pegássemos os 3 trilhões e 20 bilhões, vamos pegar só 3 trilhões e 20 bilhões pra ficar mais fácil nós fazer nosso cálculo, né? Vamos botar alguns zeros aqui, caraca, é assim? É 1 milhão, bilhão, trilhão, é exatamente isso, 3 trilhões e 20 bilhões. E vamos pegar esse dinheiro aqui todo que o Lula fala que vai fazer a redistribuição de renda, vai colocar o pobre no orçamento. Se eu fosse o imperador do Brasil, se eu fosse o imperador da humanidade, eu pegaria, uma que eu não cobraria esses impostos, mas vamos pegar e fazer a tal da redistribuição de renda aqui pra vocês, né? Nós vamos pegar esse valor e nós vamos dividir por 203 milhões de habitantes, cara. Quanto que daria pra dar pra cada habitante dentro do Brasil? Daria pra dar 14.876 reais pra cada habitante dentro do Brasil. Eu, por exemplo, tenho 4 pessoas morando na minha casa, eu receberia esse valor vezes 4. Você tem 6 filhos, você não sabe o que é um coito interrompido ou uso de camisinha ou qualquer tipo de anticoncepcional e tem 8 bacurizinhos na Bolsa Família. Você receberia 14.876 reais vezes 8, mais esposa, mais... dá 10, vezes 10, vezes... Cada cidadão do Brasil é criança, é velho, é preto, é branco, é asiático, é muçulmano, é foda-se! Se nós fizéssemos a tal da redistribuição de renda que o governo tanto gosta, daria 14.876 reais por pessoa. Mas é muito impossível a gente fazer a redistribuição de renda como o governo fala, que gosta de fazer, de colocar o pobre no orçamento. É muito difícil a gente colocar ali isso aqui em prática. Sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê, tá? Por que o governo não consegue fazer essa tal de redistribuição de renda, né? Por que o que acontece? Porque como que vai ser pago isso aqui, galera? Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar, meus queridos. Você acha que... Você acha que... Você acha que é como? Você acha que um vereador que ganha até 18 mil reais vai tirar esse dinheiro da onde? Esse dinheiro aqui é tirado dos impostos que são roubados da população. Os prefeitos que ganham até 35 mil reais de salário. Isso aqui vai sair do cu de alguém. E esse cu vai ser o seu. Vai sair do cu de alguém, irmão. Não vem que você sabia. Deputado federal, deputado estadual. Nós fizemos um cálculo aqui ao vivo. Só pra pagar o décimo terceiro dos políticos vai 2 bilhões de reais. Só pra pagar décimo terceiro. O décimo terceiro dos políticos custa 2 bilhões de reais. Aí, obviamente, o governo tem que estuprar você. Tem que estuprar sua esposa. Tem que estuprar... Ah, o filhinho aqui de diabó, a bochechinha rosada. Tem que estuprar sua família inteira. Para o quê? Para garantir aqui um direito adquirido da classe improdutiva da sociedade e tudo mais, né? Vocês podem ver que eu convenientemente esqueci de colocar o salário aqui de algum... Tem uma classe de políticos aí que eu não posso reclamar, né? Então, esses caras ganham uma coisa legal. Mas eu já fiz vídeo aqui no canal também falando que... Que salário de político é irrelevante, né? Salário de político é irrelevante, cara. Eles têm... Ah, eu nem vou escrever. Eles têm auxílio terno, auxílio moradia, auxílio casa. Eles podem ter 10, 15 pessoas ali no... Ajudando eles. Eles têm arquivista, é segurança, é carro blindado, é prostituta de luxo, é traveco. É um monte de coisa, cara, que eles têm que ganhar. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu já falei isso um milhão de vezes aqui nas lives. O pessoal fica bravo comigo. O pessoal fica bravo comigo. Eu comento as coisas e eles ficam bravos comigo. E eu falo assim, pô, cara, tem políticos que ganham o quê? Tem políticos que ganham 30 passagens de avião por mês. Esse cara, ele vai numa agência de turismo, ele compra 30 passagens, daí ele troca essas passagens por voucher e... E vende o voucher para a própria companhia de turismo e recebe 50, 60, 70% daquele valor de volta em dinheiro em espécie. Você está entendendo? Então, quando você vem e você reclama disso aqui... Ai, André, eu acho que o vereador ganha demais. Ai, André, de onde já se viu o vereador trabalhar 4 anos e ter aposentador? Isso é irrelevante. Isso é irrelevante, meus queridos. Por que o senador gasta 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 milhões de reais na campanha dele, sendo que o salário dele em 4 anos não vai compensar o que ele gastou? Por que você acha, meu querido? Por que você acha? É porque numa canetada ele libera uma área que tinha proteção ambiental para fazer um posto de gasolina e ganha um apartamento, ganha uma Land Rover. É assim que funciona a propinocracia que a gente vive hoje. Então não adianta você reclamar de salário de política. Porque isso aqui é irrelevante. Isso aqui é um peito. Se fosse só isso aqui, irmão, nós tínhamos que ligar as mãos para Jesus e rezar. Nós tínhamos que ligar as mãos para Jesus e louvar o Senhor Jesus, como se não houvesse amanhã. O problema é que esses caras têm benefícios nababescos. E esses benefícios nababescos, eles são pagos por quem? Eles são pagos por quem? Eles são pagos por vocês. É vocês aqui, olha aqui. Olha quanto que renderia na poupança. Eu gosto dessas coisas que eu estou passando aqui. Com esse dinheiro você poderia comprar 116 milhões e 221 mil carros. Com esse dinheiro daria para comprar 3 milhões e 247 mil apartamentos com 3 quartos, uma suíte e duas garagens de 124 metros. É, meus queridos. Fica passando aqui várias coisas. Você tem que botar o nariz de palhaço e acessar aqui o impostômetro, né, galera? Então, obrigado, Alan, por ter indicado essa notícia lá no nosso Discord, tá? E vamos continuar aqui, vamos continuar a nossa live aqui para quem quiser olhar esses vídeos aqui ao vivo todas as quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite. Estou aqui no YouTube nesse exato canal, tá? Então, bora lá, bora lá, bora continuar aqui os nossos fazuelis que vai ter bastante, tá? Então, bora lá, bora lá, bora lá.